Eu preciso assistir esse costume depois. Um herói é um negócio maluco. Caramba, eu não sei andar essa teia. Eu tô ferrado. Caralho, a meranha não? Cadê? Onde que é o meu... Primeiro... Caralho, eu vou perder. Eu vou ter que gravar muita vez até aqui. É aqui? É aqui mesmo? Não sei. Por favor, seja aqui. Cadê? Cadê? Não é aqui. Eu preciso descobrir o que está atrás dessa gangue. Meu Deus, eu vou perder. Caramba, velho. Cadê? Cadê? Ali. Vamos lá no primeiro. Vai aqui embaixo. Vai, uma heranha. Me mostre. Não. Ah, meu Deus. Eu vou chegar lá até aqui. Quem fez isso? Espiritos Obedeiros. Que que é isso, velho? Sai correndo, uma heranha. Caralho, caralho. Ele está caindo até no céu dessa vez. Eu tenho certeza. Vem, Thor. Me ajuda. Não, me ajuda não. Ele está me trabalhando. Me perdi. Cadê? Cadê o lugar? Ah, ali. Não, não é ali não. Mas vamos seguir nessa direção aqui até achar. Ali. Agora eu vi. Não vou de capoeira. Não, esse não é capoeira. Não vou de capoeira. Não vou de capoeira. Não vou de capoeira. É taekwondo. Eu acho que é taekwondo. O voador é taekwondo, caralho. De duas pernas. Ele que fez isso tudo. Um por cento só? Estava em noventa. Foi para noventa e um. Não, vai se foder. Não é mais difícil essa missão. Difícil ou não, né? Mas, é. Ainda bem que eu já estou melhor. Agora nem fico perdendo um milhão de anos na teia. Só caí. O que está acontecendo aí, velho? Falei. Polícia. Esse cara acabou de ter uma bodega. Você tem que parar. Roubou o mercado? Isso que você me chamou? Você não consegue nem perder um cara que roubou o mercado? Porra. Cadê? Onde que eu estou indo? Eu não sei quem eu estou seguindo. Eu não sei quem eu estou seguindo. Eu vou seguir só essa púlsula que eu tenho aí. Mas eu não sei quem eu estou seguindo. Também não sabe. Ele não sabe de nada. Eu vou seguir essa púlsula aí infinitamente, velho. Deve chegar lá no cara. Ah, é ali. Cadê? Não sei. Acabou o tempo? Não sei. Eu perdi? Não sei. O que foi o outro? Não sei. Eu não sei. E agora? Fugiu, mas eu não sei nem o que eu estava fazendo. O problema é assim. Está ficando tão difícil esse jogo, hein? Ah, só pegar aquele carro? Que fácil. Na última vez eu peguei uma missão dessa, não vou perder mais. Peguei. Peguei. Credo. Eu dei três tiros de teia e vou te afirar. Só o lixo, hein? Tem que pegar um lixo. Chegamos. O libertário. Cadê ele? Ele não está aqui no topo, não? Qual é? Eu queria atacar você no topo do prédio. Passar uma luta bem legal. Vai ficar em barco. Peraí, eu não consigo virar a tela. O que é que faz fazer? Eu não sei. Eu vou embora. Caramba, atrasou. Não consegue, né? Tá bom. Eu vou usar a teia, mas me deixa usar a teia. Ai? Eu não sei andar nessa teia, velho. Se bem que eu estou melhor do que antes, mas eu não sei andar na TN. E logo agora o meu amigo vai falar comigo. No meio da minha gameplay. Caralho. Não, não pode falar. Cadê? Cadê você, Alex? Ah, saí. Toma um tiro. Ficou cansado? De voar? Né? Você nem é cansativo? O que eu falei? Por causa de ser à toa e ser acusado por os pensamentos que se falam as perguntas erradas. Vambora. Cheguei no Electro. Vai, Electro. Morre. Toma, troço. Toma. Como assim? Morri. Por que? Por que? Por que eu estou perdendo? Episódio 1 concluído. Combo máximo 15 vezes. Caralho. 15 vezes a gente compra. Modo Arena do Mistério foi desloqueado. Joga agora. Não. Não gosto de Arena. Não! Não quero ir na Arena. Ah, ok. Onde eu vim com o Miraiad? Eu sou o pior apesadelo na vida. O que seja esse cara ser Rainha? Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!